Depois mudou, se chamou Nuclemon, depois passou para as indústrias nucleares brasileiras, e aí eles começaram a fazer alguma coisa, até 2004 eles pararam, de tanta sujeira que fizeram. Foram os coveiros das terrajais no Brasil, foram as indústrias nucleares brasileiras. Essa areia da praia, ela tem alguns minerais que são leves, tipo sílica, e tem os pesados, que são quatro, ela é principalmente a parte preta, pena, acabei não, correndo não peguei. O escuro é o minita, o minita é titanato de ferro, tem um pouquinho de rutilo, tem, eu já vou mostrar também, tem monazita e tem zirconita. Está aqui, essa areia de buena, que não é muito diferente daquela areia da... praia da areia preta lá. Tem o minério bruto, tem a maior parte da terra, que são principalmente silicatos ou sílica, que são leves. Aí eu separo isso por separação hidrogravimétrica, então um separador hidrogravimétrico, eu pego as pesadas, e as pesadas têm quatro minérios, né? E o minita, rutilo, monazita, que elas têm a facilidade, algumas são condutores e outras são... Volta. E outras são não condutores, são magnéticos. Eu posso fazer essa separação lá na praia mesmo, fazer a separação primeiro hidrogravimétrica, depois a separação eletromagnética, que eu separo a parte que é condutora, não condutora, magnética, magnética, isso não tem nenhuma... Isso é tecnologia do começo do século, já do final do século XIX, e aqui está mais ou menos a composição, né? Tem bastante o minita, que é a preta, né? Bastante, tem um pouquinho só de rutilo. A monazita, que é uma loirinha, a monazita é mais ou menos a cor da madeira, dessa madeira aqui assim, né? Tem de 5% a 10% e tem a zirconita. O problema da monazita é que ela tem tório. Monazita é um fosfato de sério, principalmente, tem cerca de 50% de fosfato de sério, tem mais tem mais lantânio, neodímio, né? E tem um pouquinho das terrajaras mais pesadas. Então essa é a... Aí dá uma espiral de Humphrey, né? Isso tem uns 4, 5, 6 metros de altura, para fazer separação hidrogravimétrica. Aí está o Brasil exportando o concentrado de terrajaras, em 1981, se exportava o concentrado. Essa usina Santo Amaro ficava localizada na vinda Santo Amaro, 4.600, foi aí que eu comecei a trabalhar com terrajaras, em 1961. A gente exportava a terrajaras em bruto. Nessa altura já não se separava mais nada, separação só o pessoal mais velho lá que fazia. Acho que eu fui um dos últimos separadores de terrajaras desse país. Já se exportava em bruto. Eu mesmo comprei um tambor desses daqui, não sei se chegou a ver isso lá, alguém chegou a ver, aí ainda lembra o tamborzão de terra rara que nós compramos lá. Era um tambor com concentrado de terrajaras. Isso aqui era exportado. Aí está o teor relativo da monazita brasileira, né? Ela tem, como eu falei, ela tem... São os teores já em óxidos, né? Ela tem principalmente sério, né? Óxido de sério, óxido de lantânio, óxido de neodíme, né? São os três principais, né? Só aqui dá 47 mais 24 dá quase 70. 70 mais 20 dá 90. Só desses três aqui, né? Depois tem um pouco de praseodímio. Na Europa, o que tem aqui? Acho que tem, ó lá. Eu falei 0,05 errei, é 0,06. Essa é o teor, mais ou menos o médio da monazita. Mas aqui não está. Mas ela tem 5% de tório e 0,2, 0,3% de urânio. Aí é que mora o perigo. Quem começou a mexer com terra rara no Brasil? Além do pessoal que levava em bruto lá, né? Carregava isso assim de lastro de navio. Vamos, carrega o navio aí, senão o navio... Quanto é? De graça. Não, é 20 merréis, pode levar. Como é que está o mineiro de ferro hoje? Está por aí, né? 80 dólares a tonelada, né? Aí a Vale começa a ter prejuízo e boa parte dos mineiros, né? Estão achando bom porque não estão destruindo todas as montanhas e minas. Se você chegar em Minas, vocês veem que tem uma boa parte em volta de Minas assim, já tem uns buracos assim, né? Tem vários lugares. É só... Minério de ferro, tem algum mineiro? Hã? É só... Levar embora. Mas quem começou a mexer com tararar no Brasil do ponto de vista mais acadêmico, né? Porque o pessoal da fábrica, da Urquima, fez isso do ponto de vista comercial. Eles pegavam a monazita lá na praia, a monazita não, a areia, separavam, mandavam essa monazita para São Paulo. Em São Paulo era tratada, não vou contar o processo, vou demorar. E aí vendiam pura, ou depois dos concentrados. Bom, teve três cientistas no Brasil que todas as pessoas que mexem com tararar no Brasil, praticamente todas, passaram por um deles ou por um descendente deles. Eu só coloquei o nome dos três, não coloquei das outras pessoas, porque o Krummutz, que foi mais a parte industrial, ele foi responsável, o Krummutz foi um cientista judeu que fugiu da Alemanha em 1941, se não me engano, e veio para o Brasil. Ele fez o doutoramento dele com o Fritz Feigl, que foi outro judeu que veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro. Então, os analistas conhecem pelos testes de Feigl. O Ernesto, e o Geraldo. A partir dos três é que se irradiaram as pesquisas de Tarajaras pelo Brasil afora. Eu diria hoje que os grupos com mais pesquisas em Tarajaras hoje são os grupos, é o grupo de Recife, onde está o Gilberto, Oscar Malta, Petros e companhia, e o de Aranaquara. Onde é que está Aranaquara aqui? Não tem Aranaquara? Está aqui. Aranaquara, onde está, principalmente o Sidney, que tem um grupo bastante grande de pesquisa com Tarajaras. Tem, não tem São Carlos também. São Carlos foi a Ieda que veio para cá, saiu de Ribeirão, que eu fui orientado pelos dois aqui, pelo Ernesto e pelo Crum. E nós tivemos mais dois estrangeiros que tiveram influência principalmente nos aspectos teóricos das Tarajaras. Thompson dos Estados Unidos e o Carrot da França. Esse é o Crumos, que faleceu em 73. O Ernesto, esse no meio. Esse aqui é o Larry Thompson, que veio em 1969 para o Brasil, que deu uma boa força no desenvolvimento da espetroscopia de Tarajaras. E aqui estou eu, curioso, eu tinha mais barba branca aqui em 1995 do que hoje. E eu não tinjo, não. Não, não é mistério, não. Chama-se zinco. É. Sério? Não é sério, não. É zinco? Pode tomar 10 miligramas de zinco por dia que vocês vão ver. Eu não vendo, não. Só estou dizendo que... Ai, Romeu, você que está... Você usa zinco também? Não usa? Não está funcionando. Não. Aqui está o Vicentini, que faleceu em 2003. Esse é um congresso nos Estados Unidos. O Brasil tem uma participação muito grande em congressos de exterior. Porque tem... Nós temos... No congresso recente agora, uns meses atrás, na Polônia, a delegação brasileira era uma das maiores. Nós éramos mais de 30 pesquisadores brasileiros. Um congresso com cerca de... Tinha 350 participantes. Foi lamentável. Foi lá que a gente viu a Alemanha. Foi durante a Copa. Lá que a gente viu a catástrofe. Não aprenderam nada com isso. Continuou. É uma porcaria esse futebol brasileiro. Não adianta apanhar, não. Esse é o Carro, não é? Está aqui um dos segredos do Carro. Esse daqui que eu procuro seguir. O vinhozinho, não é? Está certo? Também não é para tomar. É a mesma coisa que a radiação. Não é para tomar... Está certo? Quando eu estive na França em 76, tinha uma campanha muito forte. Dizia assim, francês, não beba mais do que um litro de vinho por dia. Sério. É uma campanha forte. Não beba mais do que um litro de vinho por dia. Esses são alguns dos terroristas espalhados por aí. Tem vários aí, não é? Então, os espalhados, tem o Oscar, o Hermi, tem alguns, Mariana, Bete, tem uns... As terroristas no mundo, esse levantamento é muito... Porque existe uma maneira muito diferente. Vocês veem que o Brasil aqui está colocado como tendo uma reserva muito pequena. Onde é que está o Brasil aqui? Muito pequena, não é? Bem pouquinho. Por quê? Porque uma coisa... A reserva só é considerada válida quando ela for medida e ela for considerada explorável comercialmente. Então, o que acontece é que nós temos muita terra rara, principalmente aonde? no Córrego do Guarimpo em Catalão e em Araxá. Araxá não está aqui, mas os lugares onde tem terra... Acho que é o próximo, acho que ele aparece. Na realidade, a China que está aqui com uma grande quantidade, o Brasil deve ter quase a mesma quantidade de terra raras que a China, é comerciável. E os aspectos que fazem as coisas aqui estão no mapa. O Brasil tem as nossas terras raras. As razidas mais importantes hoje que estão sendo, começando a ser exploradas comercialmente, estão em Araxá. A CBMM está começando, nós vamos falar dela mais para frente um pouquinho, eu vou andar um pouco mais depressa, senão... é em Araxá. Aqui é em Catalão, que ainda não são exploradas, mas tem muita terra rara. E aqui é Pitinga. Pitinga fica no Amazonas. São minas de estanho, mas que também tem terra raras, um minério chamado xenotima, que é um minério que tem terra raras pesadas. São chamadas terra raras pesadas, aquelas que vêm depois do gadolínio, da metade da série para frente. Mas tem terra rara praticamente em quase todo lugar. Em São Paulo, aparentemente, não tem nada que seja comerciável, pode ser algumas jazidas pequenas. Agora tem mais uma, aqui, essa aqui é Minassu. Minassu é outro tipo de jazida de terra rara, aqui em Goiás, no norte de Goiás. E parece que apareceu mais uma, não tive tempo de estar alardeando, pelo menos estão dizendo que vão fazer alguma coisa no Tocantins aqui. Será que vai? Será que o Brasil vai voltar a produzir terra rara? Será que a gente vai ter essa possibilidade? Bom, o governo fez uma série de medidas, jogou dinheiro por aí afora, jogou dinheiro fora à vontade, gente que nunca viu uma terra rara, recebeu 500, 600 mil reais, o pessoal não gosta do H, mas quando o camarada tem um H igual a zero, H igual a zero significa o quê? Que nunca foi citado na vida e recebe mais de 500 mil reais para fazer pesquisas sobre terras raras, quando o único trabalho que esse cara tem publicado é um trabalho de como ajustar um joystick, tem alguma coisa de errado, né? Não tem? Está certo? E foi por aí afora. Posso contar outra história de... Bom, vamos aparecer. Está aqui. Em abril de 2010, nós temos algumas reuniões sobre terras, encontros sobre terras raras. Nessa altura, para encurtar um pouquinho a história, foi em Aracaju, em 2010, nessa altura o Japão já tinha começado a brigar com a China por causa das terras raras, por causa da briguinha do Mar do Norte, lá naquelas ilhas, então a China que o Japão pegou um barco chinês pescando lá e aí a China falou pode ficar com o barco, aí nós não mandamos mais terras raras para vocês. O Japão sem terras raras não faz nada. Todos os smartphones tem terras raras, lâmpadas tem terras raras, televisão tem terras raras, tudo, tudo, toda terras raras em todo lugar, não tem por onde escapar delas. Não tem por onde, não tem jeito. Terras raras está em todo lugar. Você fala, bom, estava lá nas camisinhas de Lampião, estão nessas daqui, estão nos LEDs também. Depois eu vou mencionar um trabalhinho nosso recente, para vocês darem da revista virtual de Química, que é muito bonito, ficou para vocês verem a evolução das terras raras nos sistemas de iluminação. Então nós mandamos uma carta para o ministro que naquela altura de plantão era o Sérgio Rezende, foi no final, isso aqui foi o mandato 2010, era Dilma já, não era? 10? Era, então em 11, está certo. Aí quando ela entrou, ela tirou o Rezende e colocou o mercadante. Aí mandamos para o Sérgio Rezende uma carta, o Sérgio Rezende rapidamente, como ele também trabalha, ele é um físico da Universidade Federal de Pernambuco, ele trabalha também com magnetismo de terra raras, materiais magnéticos de terra raras, ele já criou uma comissão aqui, vamos criar uma comissão, criou uma comissão interministerial entre o Ministério, naquele tempo era o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Minas e Energia. Essa comissão começou a trabalhar, teve reuniões, eu participei de algumas reuniões e agora vai que vai, será que vai mesmo, não vai? Tem mais, aí entrou o mercadante no governo Dilma, entrou o mercadante, aí até a Dilma quis que a Vale entrasse no negócio das terras raras, a Vale enrolou, enrolou, mas não entrou. Não entrou, a gente vai falar por quê, porque cara rara para a Vale é pouca coisa, não vou, está certo? Isso é negócio para lojas de conveniência, não tem, pouco dinheiro envolvido. Então, o mercadante tentou, tem uma série de observações, tem lá, o Brasil pode virar um grande detentor de reservas, está lá, ainda a história da Vale, saiu no valor econômico, o mercadante fez uma reunião em Brasília, a gente compareceu, a Vale outra vez tirando o corpo fora, em 2011, essa empresa aqui é uma empresa canadense, mas formada quase só por brasileiros, por que a empresa é canadense? Vocês já tentaram abrir uma empresa no Brasil? É o mais difícil que tem, fechar pior ainda. Canadá é um país, Austrália, o Canadá são dois países mineradores por excelência, eles têm normas estritas, tem, e rapidamente você abre uma empresa. Essa empresa, que é uma empresa de fertilizantes, adquiriu os direitos de uma pequena área em Araxá, que tem terra rara, tem alguns minérios que tem terra rara, tem munazita, florensita, mas não sei o que, mas tem. E eles começaram a tentar, olha, tem uma reunião, esse aqui é o prefeito da cidade, que chegou a ser caçado por problemas eleitorais, mas depois voltou, mas ele não pode falar mal dele não, porque ele deu uma força boa para o BIMIC esse ano, em Araxá. Então, essa empresa aqui começou a dizer que ia investir não sei quantos milhões aí e tal, para começar a produzir terra rara em Araxá. Está à beira da falência hoje. Está pegando dinheiro emprestado e tal, está tendo socorrida, o negócio está sério. A CBMM, isso é mais recente, olha aí, vendeu uma parte dela, a CBMM é produtora de nióbio, o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, produz quase 80 mil toneladas de nióbio. A CBMM, vendeu uma parte dela, na realidade quem vendeu foi aquele cara lá, não vou lembrar o nome, que depois pegou o dinheiro para lavar e fez esse inhotim lá perto de BH. Fiz aquele pacto temático de inhotim. Aí, ela tem três companhias asiáticas, japonesa, acho que uma chinesa, e tem a Mitsubishi. Guarda esse nome aqui, Mitsubishi, que é do mesmo grupo que faz as pageiros. Está aqui, Mitsubishi Materials Corporation. a CBMM não deixa de saber qual é o processo. A gente só sabe que são os japoneses que estão hoje produzindo, fazendo, usando o rejeito do nióbio para produzir terra rara. Eu tentei visitar, eles não deixaram. Não dizem, dizem que é segredo. Não tem segredo nenhum. Não tem como. Só tem dois jeitos de você abrir minério de terra rara. ou você mete ácido sulfúrico a 200 graus ou você bota hidróxido de sódio a 150. Não tem. Tem um problema sério que pode acontecer. Vocês lembram lá atrás? Quem é? O tório. Abrir minério, separar terra rara, tudo dominado. E o que vai fazer com o tório? Onde é que a gente põe o tório? Lá em São Paulo, quando a fábrica separava terra rara, pegava o tório e acumulava lá perto de Interlagos. Deu um problema dos diabos. Eu não vou mostrar uma série de reportagens que saíram. Toda a área teve que ser isolada por causa dos rejeitos de separação de terra rara. Por causa do tório. Bom, então está aqui, guarda o nome. Não revelou detalhes, nem a cor, nem nada. Outra empresa, essa daqui, aquilo que eu falei de Goiás, a Minasul, já está dizendo que tem, já está processando, vai processar. Na realidade, o camarada pegou, fez um processinho aí que disse que vocês continuarem no trabalho, eles pegaram 10 gramos de minério e mostraram como é que se tira 10 gramos de minério. Só que esse minério é um pouco diferente. Esse é mais fácil de você chamar Serra Verde, porque é um minério que fica como se fosse incrustado incrustado dentro dentro dos... Então ele é fácil de ser retirado. Basta um pequeno tratamento com ácido clorídrico e tiro ele fora. Não preciso de fazer o processo da monazita que eu preciso de altas temperaturas. Esse minério é um tipo de minério que tem no sul da China. Então o que acontece com esse minério? É um minério muito bom para fazer o quê? Para ser pirateado, tipo carajás. Para ser... Não preciso de uma empresa. Porque uma coisa é você mexer com ácido sulfúrico a 200, 250 graus. Hidróxido de sódio, soluções de hidróxido de sódio em panela de pressão, autoclaves a 150 graus. Outra é você pegar o minério, cavar um buraco no chão, colocar uma lona de plástico, pegar ácido clorídrico diluído e jogar lá para dentro. Aí você espera, bombeia aqui o sobrenadante que tem terra rara, clorídrico de terra rara, precipita com ácido oxálico do lado, bota num saco, põe nas costas, atravessa a fronteira e contrabandeia. Esse é um dos problemas da China. E o que acontece com aquele resto que ficou lá com ácido clorídrico? É que se dane. A chuva que vem, lava e... Aí começa a matar todas as plantações em volta. Vocês vão ver daqui a pouco que aparece alguma coisa semelhante no Brasil. Então, terras, não são terras porque são chamadas de terras porque no começo achavam que eram óxidos e os óxidos que eram chamados de terras. Você tem hoje os alcalinos terrosos, por exemplo, são óxidos, são chamados de terras. Mas não era óxido, são geralmente fosfatos. Também não são raras porque terra rara, só para vocês terem uma ideia, o sério é mais abundante do que o cobre. E o túlio, que é a mais rara das terras raras, é mais abundante do que o mercúrio. Então elas não são terras e não são raras. Porque elas são necessárias na tecnologia moderna. As reservas mundiais são enormes, tem terra rara dar com pau aí. As aplicações, tem um monte delas. desde catálise automotiva, craqueamento de petróleo, vidros, polimento, ligas para a bateria. Um carro Prius, por exemplo, leva 10 quilos de lantânio na bateria. 10 quilos de lantânio um Prius. E leva mais uns 3, 4 quilos de neodíme nos motorzinhos pequenos. O que mais? Volta. em luminóforos, são usados principalmente em lâmpada fluorescente. E cerâmica de alta resistência, enfim, aqui tem, é por volume e aqui é por valor. O valor maior é o valor dos ímãs, hoje. Depois dos ímãs são os luminóforos, é porque o valor agregado é muito alto. Embora a massa maior, 21 aqui, seja usada para catálise. Principalmente para catálise do quê? Catálise de petróleo. Porque o petróleo vem com cadeias longas, que não cabem, não entram no... Não dá para passar aquela molécula desse tamanho, ela não entra ali para abastecer o carro. Tem que quebrar em pedacinho. Tem que transformar as cadeias longas do petróleo em cadeias menores, com 8 carbonos para poder ser usada. E quem é que faz isso? O catalisador, que é a base de lantânio, que está embebido em uma zeólita, não é? Então, todo carro que anda por aí, toda gasolina, todo óleo e diesel, já deu de cara com a terra rara. Hã?